No sentido de muitas pessoas no set, de ser uma câmera que fosse difícil de manipular, que fosse, enfim, tinha que ser tudo muito simples e muito rápido e que permitisse que a gente passasse muito tempo gravando. Porque como não tinham cenas, tinham vivências, a gente precisava passar muito tempo em set com esses equipamentos. E também não tinha orçamento para alocar equipamentos muito bons. Então, por exemplo, na questão dos atores. Os atores faziam seus autodocs. Lucas fazia muito autodoc com a câmera dele. Júlia tinha a câmera mini-dv que ela pegava. Basicamente, esses dois produziam mais coisas. Então, era quase como receber uma caixa preta de narrativas que eu não sabia o que continha lá dentro. Eu recebia arquivos e arquivos e arquivos, principalmente do Lucas. E, às vezes, no processo de fazer o filme, eu não tinha tempo de abrir os arquivos dele. Então, quando eu me preparava para abrir os arquivos do Lucas, eu sabia que eu ia mergulhar nesse novo personagem. Assistia todo o material dele e levava para o Germano, que eu achava que poderia nos ajudar a contar a história. E, enquanto isso, a gente ia pensando assim nessa... A gente começou com uma divisão entre o que seria um filme ficcional e o que seria o documentário. A gente iria documentar tudo o que teria acontecendo e depois entraria o filtro da ficção, que a gente buscaria uma outra câmera. Na busca por essa câmera, o Pedro sugeriu a 7S, que é uma câmera digital também, super fácil de manipular, pequena, e que funciona muito bem à noite em condições sem luz. Então, a trajetória do equipamento foi meio essa. Vamos encontrar coisas que não exijam uma grande estrutura, uma grande equipe, um grande orçamento, porque não é a nossa realidade e não é a realidade do filme que eu queria contar. E também não é a realidade do cinema que eu acredito. Eu espero sempre poder que o equipamento me dê espaço para o documental, por mais que esteja trabalhando numa ficção. Então, tinha muito isso dessas caixas pretas, de Lucas e de Júlia. A Júlia fez coisas na autoficção dela que eram impressionantes. Era uma entrega raríssima para um ator. Se expor dessa forma e entregar esse material que ela não sabia nem para onde iria. Entregar mesmo para uma equipe, para uma produtora. Então, foi um exercício de entrega deles para esses prolongamentos afetivos, máquinas com as quais eles estavam lidando. E aí chegou um momento em que eu comecei a perceber que a ficção e a realidade não existiam mais. Essa ideia de uma cena montada não iria acontecer. Iria acontecer muito mais essas vivências. Nesse ponto de vivências de câmera, o meu encontro com a Karina Zen foi fundamental para o filme. A Karina é sutilizadora corporal, como a Júlia já falou. Ela trabalha num território sagrado, talvez, dá para dizer assim. Ela sempre fez questão de trabalhar com esse outro lugar que não é esse lugar onde estamos, mas que também é o lugar onde estamos. Então, ela colocou esses corpos todos num lugar sutil que, se não fosse a Karina, o filme não teria acontecido dessa forma mesmo. Eu não conseguiria acessar os atores. Eu não teria ferramentas, não teria, enfim, know-how para fazer isso. Então, a Karina é um divisor de áreas nesse encontro, nesse filme. Na questão trans, eu não queria trabalhar com esse universo, porque eu também tenho um roteiro que eu escrevi por encomenda sobre o universo trans infantil, estava em um outro trabalho autoral também pesquisando isso, então não era o que eu queria lhe dar nesse documentário. Mas quando surgiu a Emeline e esse mundo que eu nem sei se é trans, mas é muito mais de estilo, acho que a Emeline tem um estilo que sai do que seria convencional para uma menina. Não sei se ela se define como trans ou não. A gente que olhando de fora, às vezes, precisa colocar uns rótulos para que os outros entendam sobre o que a gente está falando. Então, assim, eu acho que o mercado está muito aberto para essa temática. Acho que as pessoas estão querendo ouvir e falar, e a novela das oito está tratando disso. Não foram grandes... Não tive um grande antagonismo nesse ponto. Meu único antagonismo na questão trans foi com os meninos skatistas com quem eu vinha trabalhando, que eu queria muito fazer umas vivências com eles e com a Karina, de corpo, de nudez e tudo mais. E quando esses meninos da cidade ficaram sabendo que o assunto era esse, eles se recusaram a participar do filme. Então, eu sinto que o mercado está muito preparado para isso, os artistas estão muito preparados para esse tema. Mas a gente fatalmente vai esbarrar em forças antagonistas, em criaturas que não aceitam, não querem aceitar e não querem que isso seja levado adiante, talvez.